Aí toda a equipe aí estão trabalhando aqui para nós fazer uma linda procissão de Corpus Christi. Começou já os desenhos, as ornamentações, todo mundo em ação, todo mundo em ação aqui. Aí todo mundo aqui trabalhando, o Diácono aqui tá aqui na luta também, junto também, todo mundo trabalhando aí. Vem, bom saludo, trabalhar para Corpus Christi. É luta aqui, todo mundo, os desenhos lindos estão ficando aqui, toda a equipe aqui tá empenhada para fazer um lindo trabalho hoje, com missa e após a procissão de Corpus Christi. Todo mundo aí na luta, essa aqui mesmo tá fazendo seu desenho, todo mundo... Mais outro lindo desenho, tá sendo feito aqui por as meninas aqui, tá todo mundo na correria aqui na paz. É todo mundo na luta aqui, o outro pai tá aqui jogando um lindo desenho aqui de Cristo, para nós fazer um lindo trabalho, tá fazendo um lindo trabalho hoje aqui. Só faltou mesmo a prefeitura mandar tirar um entulho de frente e próximo da igreja aqui. Só faltou tirar um entulho. O trabalho do pessoal para fazer o tapete para Corpus Christi tá agilizando muito bem. A prefeitura aqui não tirou os entulhos, os entulhos que tá próximo ao tapete. E aí